Olha que azulão, mano! Amantes da pesca esportiva, beleza? Meu nome é Igor Paixão, hoje nós vamos embarcar numa aventura no Rio Grande, Miguel Lopes, com os parceiros Jorge e Ângelo Uma pescaria que teve muito, mas muito peixe, uma pescaria top, galera, top, 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 top Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação Vamos embarcar com a gente nessa aventura, beleza? Bora lá! Tem muito peixe aqui, velho Olha aqueles aqueles aqui, olha o tamanho Passou pra lá, passou pra lá, passou pra lá, assim, joga lá, joga lá, ó Isso, isso aí? Nossa, mano, você viu o tamanho do peixe que tava encostado aí? Ô Ângelo, cadê a... a unicarte não tá com certeza que você falou, né? Cadê a azul? Não, não achei não, tem outra aqui, fica de boa Alho, Cadê a azul? Vai dar uma fotinho É foi aitä Ele quer filmar ou não? Não, pode tirar foto, depois eu ficava de soltar, eu film a ele Tô o nosso amigo Igor Pegou mais um aqui Vai fazer a saventura Vida! E aí você tem que avisar para mim e tirar ele, olha, eu sou igual que derrubou. Olha a cazulã, mano! Olha a soltura do bichão! Vida! Vida! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! e essa questão que eu estou aqui ó ó e tá pegar contra vara a soltou soltou o meu eu fiquei tão focado nos outros aqui mano soltou eu gosto посмотрим l coronavirus vamos falar do vivo que fotom off não vou levar a batidagem é que é lei da água lá e forro semorf 그래서 que também a chave sabe o que quer o sangue de 14 as na equipe de vamos lá e eu não consigo se você sou os peixes dentro da água aí, mano. Tinha que tentar voltar o motor só um pouquinho, cara. Esse tá acompanhando também o barco, né? Não dá nada, não. Pegou. Soltou. Caramba, era grande esse peixe que soltou, viu, velho? Tá vindo atrás, tá vindo atrás, tá vindo atrás de novo, ó, ó, ó. Bateu e largou. Caramba. Olha, veio perto de novo, velho. Caramba, ele veio até do lado aqui. Aquele seu descafou, já ficou o cavalo. Tá com giga, Ângelo? Pegou, Jorge? Espera você recolher, senão vai... Bateu e largou. Bateu e largou na minha aqui. Deixa eu mostrar pra eu não vou pegar a roscadinha do Ângelo. Depois eu lhe perdi, aí. Olha lá o pinho atrás, ó. Nossa, velho. Eu falei pra você que você não ia chegar nesse bico. Eu falei pra você que você não ia chegar nesse bico, você não ia arregaçar de pegar peixe, irmão. Mas me chorou, filho. Caramba, velho, tem uns 50 peixes aqui, velho, esse pedaço aqui. Caramba, o pior é que agora começa a dar cabeleira direto. Ó, se eles pararem de seguir, já vão começar a fazer as medições, né? Se eles pararem de seguir, nós vamos estar lá no topo. Nós vamos indo, vamos de boa. Se não é ficar quietinho aqui, eles vão ficar aqui, eles vão sair daqui. Então, o esquema é... Ô, Jorge, olha lá onde eles estão lá, tá vendo lá? O esquema é parar de jogar. Hum? O esquema não é parar de jogar. Dá um tempo, é, vamos dar um tempo isso. O cara ensinou a nós a fazer... Olha lá, olha lá onde eles estão lá, Jorge, ó. Eles estão tudo lá, ó. Ó, é a última jogada. Se não pegar, vamos parar um pouquinho. Olha lá onde eles estão, olha lá onde eles estão batendo. Tá vendo lá na ponta? Olha lá, ó. No rumo onde eu joguei. Só que a minha esquema é muito leve, não vai chegar lá, não. Caramba, que peixe forte, pequenininho forte pra caramba, velho. Pegou pertinho do barco, mano. Pegou do ladinho do barco. Por que ele fez essa força toda? Bom, anjo, pega o alicate pra pedir contenção fazendo favor, tá do lado do Jorge, o amarelo, ó. Pegou as duas garapé, não vou escaperar na mão, não, porque senão... Muito obrigado. Tá dando já rapidinho, ó. O alicate pra jogar de novo. Tá dando rapidinho, o alicate vai começar rapidinho. Olha que peixe bonito, velho. Pra vir dar boletão. Se joga rapidinho, já joga de novo. Pegou, pegou? Já tira fora, já tira fora. Não é bom, ó. Ai, cac... Vem aí, bichinho. Vida. Bora. Volta atrás, pode jogar. Joga em cima da minha isca, pra trás da minha isca. Aí. É que enfim, hein, fio. Assistiu, mas você entrou, hein. Era ele que ela mandou. Era, era ele. Era ele. É. É. É que enfim, hein, rapaz. Eu vou deixar o motor subir, pra não encostar, pra ela não perder o ponto. Deixa eu pegar no alicate, mano. Pra gente não ter um perigo de... Aí. Saiu. Saiu ele. Deixa eu tirar com cuidado aqui, porque tá pertinho do olho dele, velho. Vai soltar o azulão. Olha que coisa linda. Aqui vai... Tchau, tchau.